Informática é uma coisa delicada, você tem que saber onde comprar. Um dos melhores lugares pra você comprar é aqui, em NASA Shopping. Por quê? Porque tem tudo, tá? Tudo que você quiser de acessórios, desde uma capinha de mouse até um arquivo pessoal, absolutamente tudo. Uma coisa que tá fazendo muito sucesso, tá fazendo realmente fila aqui, são esses jogos. O que tem de melhor no mercado internacional, você já vai encontrar aqui na NASA. Verbatim, que é o que a gente usa, né, Machado? Então, esse é o sucesso absoluto em termos de risquete a nível mundial. Vende demais. Mais barato do que o mercado internacional com o disquete aqui, original. 15 dólares e 83, essa caixinha é o verbatim de 3 polegadas e meia. A alta velocidade ainda vem com brinde de limpeza de cabeçote e internamento. Bárbaro, bom preço. Nós vamos falar de impressora, que eu sei que você tá interessado. Esta daqui foi a vedete da Condex, não é à toa que ela foi a vedete da Condex, tá? Porque ela funciona como impressora e como plotter também, certo? Então você pode fazer, cadê o gráfico? Eu misturei tudo, eu fiquei vendo tudo. Olha que bárbaro, divino, né? É um especial, bárbaro. E ela é pujato de tinta, divina. É, dinheiros, projetistas e assim. Sensacional, bárbaro. Vem cá, que agora eu quero falar de micro, né? Falar de tudo pra você, senão falar de micro não adianta. Esse monitor aqui, a DD, é um dos melhores, nós temos o mercado, melhor do nosso mercado, aliás. É super VGA, 14 polegadas, colorido, 325 dólares e preço é praticamente imbatível. Permanece aquele sucesso anterior. Vamos falar dos nossos micros? Vamos. Pois é, os monitores, aliás, já falamos. Os micros nasam em 5 vezes em cruzeiro fixo. E está sendo assim uma loucura no Ipiranga, na rua Lorde Cocarne, 775, Travessa da Silva Bueno. Altura do 1600. Se você não vir, cara, amanhã, você vai perder um grande negócio. Com certeza, amanhã das 9 às 16, eles vão esperar aqui. Esses preços, os preços vão ficar só até sábado. E o telefone é 914-2266, olha lá. 914-2266. É o endereço, aliás, é o telefone da Nasda Shop. Não vai perder, tem um bom negócio pra você aqui, hein? Por favor.